Era um carro diferente todo dia E a gatinha se empolgou demais Ele andava só na pinta todo dia Mas ele era um bom rapaz Era um carro diferente todo dia E a gatinha se empolgou demais Ele andava só na pinta todo dia Mas ele era um bom rapaz Passeava no shopping, olhava as lojas Não comprava nada não Pois dizia que a carteira foi roubada sexta-feira Com o dinheiro em seu cartão Era um carro diferente todo dia E a gatinha se empolgou demais Ele andava só na pinta todo dia Mas ele era um bom rapaz Era um carro diferente todo dia E a gatinha se empolgou demais Ele andava só na pinta todo dia Mas ele era um bom rapaz Depois de noivada, pensava calada A vida vai melhorar Mas antes do casamento começou seu sofrimento Alguém veio lhe falar Ele era um sete e um danado Ele era um pobre coitado Ele era um lanterneiro Ele não tinha dinheiro Salva os carros emprestados Ele era um sete e um danado Ele era um pobre coitado Ele era um lanterneiro Ele não tinha dinheiro Usava os carros emprestados Depois de noivada, pensava calada A vida vai melhorar Mas antes do casamento começou teu sofrimento Alguém veio lhe falar Ele era um 71 danado Ele era um pobre coitado Ele era um lanterneiro Ele não tinha dinheiro Usava os carros emprestados Aí no final da história foi muito triste Mas claro que se aplicar em todo mundo Ainda dizia Existem mil garotas que aí no barco quer comer Ele era um 71 danado Ele era um pobre coitado Ele era um lanterneiro Ele não tinha dinheiro Usava os carros emprestados Quem era esse menino? Aquele pessoal que quer aplicar os outros Tira uma de bacana e tá duro no jogo E o cachimbo? Olha, faz o negócio do cachimbo, eu parei Parou, né? Parei, você disse que eu ficava charmoso Aí o pessoal falava, mas tá prejudicando a minha saúde Mas com isso eu aumentei 5 quilos Presta, gente, já aguarda aí Pegar meu CD aqui Faz o seguinte Gente, você que está ligando pro nosso programa Está concorrendo a 5 ingressos São 5 ingressos, tá? Para o show da Gretchen hoje lá no Sescais Então já sabe Olha, continue ligando porque você vai estar concorrendo A 5 ingressos pra você prestigiar hoje o show da rainha do bumbum Gretchen, a cantora Gretchen E aí, vamos ver o CD? É, ela vai se apresentar hoje Olha, esse aqui é o CD O CD do nosso amigo